Parei, pensei, passei outra vez Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro e pente sem ficar com outra pessoa Não vou não, já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito maço grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito maço grave Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja